Estamos de volta, são 12 horas e 2 minutos, vamos para o nosso agora premiado, está preparado? Agora premiado no ar! A gente vai lá para a nova cidade, a zona norte, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quem vai dar, deixa é a nossa querida Jeane. Jeane, diz alô aí. Alô? Estadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Gente! Parabéns! Fica ali e vai falar com a nossa... Alô, não, dá tempo de falar rapidinho, né? Quem está falando? Elenilda. Elenilda, tudo bom, Elenilda? Tudo bem. Quem está em casa contigo aí nesse dia que... Estou sozinha. Ah, está sozinha, foi todo mundo trabalhar? Eu moro sozinha. Ah, mora sozinha? Está ótimo, tu vai morar sozinha, vai ficar toda maquiada, bonita, sozinha mesmo, porque antes só do que mal acompanhada, tá bom, Elenilda? É verdade. Né? Eu estou em casa de falar com você e Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal. Feliz Natal, não desliga. Fala com a nossa produção, Feliz Ano Novo para você também, tá bom, Elenilda? Tá, um abraço. Muito obrigada e fala com a produção, não desliga não, que a gente tem que pegar até os dados. Gê, dá de novo a dica para o pessoal que quer ficar lindo nesse Ano Novo e principalmente lembrando que na quinta-feira ela volta aqui para poder dar uma super dica de maquiagem de Ano Novo. Isso, a gente vai trazer todos os produtos, as últimas tendências para você fazer a sua make de Réveillon. Não vai ficar fé em casa, tá? Gente, mesmo que você fique em casa, fique em casa maquiada, né? Porque o que importa é isso. E no interior vende três elefantes também. Também, enviamos todos os interiores do nosso estado. Telefone para contato, para quem quer fazer encomenda para o interior. Isso, é o WhatsApp 981 10 8080 e o 3633 3604. 3633 3604, o telefone convencional. E o WhatsApp 981 10 8080. 8080, obrigada, Gê. De nada. Manda um beijo para a família toda e a gente se vê na quinta-feira, viu? Quinta-feira. Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, está vendo aí dois endereços, tá? Fica no Vieira Alves, agora no Vieira Alves Mau e também no centro da cidade. E a notícia boa que a Jeanne trouxe para a gente sobre a Portadora Três Elefantes é que o preço do Vieira Alves, que é aqui na zona sul da cidade, é o mesmo lá da zona central da cidade, lá na Guilherme Moreira. Então, você não tem por que ficar preocupada. Ela vai vender mais caro do que está vendendo no Vieira Alves. Não, senhor. O preço da Três Elefantes é o mesmo, tanto no Vieira Alves, quanto no centro da cidade. Então, vai lá, vai, que vale muito a pena. Fica doido, parece que está num parque de vergonhas. Não é não, Gê? Parece que cheguei na Disney. Não, é Três Elefantes. É mais ou menos assim. Vamos para trazer notícias do interior do estado? Lá em Parintins, um homem matou um estudante na zona rural da cidade. E o suspeito desferiu uma facada no coração da vítima. Quem vai trazer os detalhes para a gente direto do estúdio do Agora Parintins é o Tadeu de Souza. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses que moram na capital do estado. Um grande abraço. Feliz Natal a todos. Márcia, o Natal em Parintins foi marcado por muita violência. Mais de 30 acidentes de trânsito. As emergências dos dois hospitais de Parintins, tanto do Padre Colombo quanto do Hospital Regional, ficaram super notadas na noite de ontem. Muitas pessoas dando entrada vítima de acidentes de trânsito. E a maioria dos acidentes causados por bebida alcoólica. Tivemos também duas tentativas de homicídio que a polícia está investigando. E um assassinato que aconteceu na manhã de ontem na zona rural de Parintins. Na tela do agora. A polícia de Parintins está à procura de Rafael de Souza Lima, 18 anos. Acusado de ter morto com uma facada no peito, o estudante de 17 anos Felipe Pinto Dorzani. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada de ontem, em frente à sede Tartarugão, na rua Euler Vieira, no centro da comunidade de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos de barco da sede do município. Vítima e acusado já tinha uma antiga rixa. Depois de desferir a facada na vítima, Rafael teria fugido para o estado do Pará, pela estrada que dá acesso ao município de Juruti. Porém, uma fonte revelou que o mesmo continua no Amazonas e deverá se apresentar ao delegado de Parintins somente amanhã, depois do fragrante. Márcia, eu quero chamar a sua atenção e a dos nossos telespectadores para um detalhe. Nós estamos falando de Barreirinha. Olha o que a polícia aprendeu em Barreirinha. Pode abrir na tela. Aprendeu um rádio de comunicação, ou seja, o tráfico no interior já tem algum aspecto profissional. Por exemplo, esse rádio é o que controla as informações, o movimento da polícia, os traficantes se comunicam para saber onde está a viatura, quem está na viatura, como é que... Enfim, no entorno das bocas de fumo, na distribuição da droga lá no município. Outro detalhe é isso aqui. Isso é um cachimbo que é utilizado para fumar crack, ou seja, uma droga muito letal que está começando a chegar no interior do estado, está entrando aqui na nossa região, provavelmente vindo pelo estado do Pará, vindo por Juruti, onde a polícia recentemente fez uma grande apreensão de crack no porto da cidade de Juruti, no estado do Pará, que é a nossa fronteira aqui, que faz fronteira com o município de Parintins. Uma guarnição da Polícia Militar prendeu em Barreirinha, Yuri Cruz Lopes, 23 anos, Gênder Pinto de Souza, 21 anos, Paulo Viana Oliveira, 21 anos, Tiago Marçal Nagasaki, 21 anos e José Leandro Carvalho dos Santos, 23 anos. Os cinco são acusados de tráfico de drogas. Em poder dos mesmos, a polícia prendeu uma certa quantia de droga, celulares, um rádio de comunicação e dinheiro. Os acusados serão ouvidos hoje pelo delegado do município. Eram essas as informações aqui da Ilha Tupinabarana, de Parintins. Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu. Isso é uma preocupação, porque crack é uma doença que vicia muito rápido e alta dependência. Dependência essa não só psicológica, mas física, para poder recuperar alguém que é viciado em crack é uma luta, porque o corpo exige a doença, o físico exige a doença e é um problema. Então essas são notícias bem preocupantes que Tadeu de Souza traz para a gente lá do interior do estado. Vamos voltar aqui para a capital. Olha só esse flagrante de Gato Júnior e Juscelio Paiva. Na manhã de hoje, os motoristas que passavam ali pela avenida Camapuã, na Cidade Nova, na Zona Norte, se surpreenderam com um jacaré. Jacaré, acreditem, estava no meio da pista, uma mulher parou para ajudar e um mototaxista que passava pela avenida tentou tirar o jacaré daquela rua ali, porque ele poderia ser atropelado por alguém desavisado. Agora, corajoso esse mototaxista, porque ele podia ter perdido um dedo desse jacarezinho, viu? E eles acabaram colocando o jacaré num terreno onde tem um igarapé ali para poder devolver o jacaré para esse, para poder voltar para o habitat dele. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa. Muito estranho que Gato Júnior tenha flagrado esse jacaré e chegou aqui no estúdio pedindo colaboração para fazer, não sei o que, no tupupim, o bacalhau. Vocês viram esse mototaxista mesmo liberando esse jacaré? Tem certeza que o Gato Júnior não sequestrou esse jacarézinho para fazer cozinhar o pavizinho do jacaré? Isso é crime, não pode, não. Brincadeira, gente, é brincadeira. Já faz, obviamente, o mototaxista liberou o jacaré e já está tudo bem. Agora, é importante chamar o Ibama também, né, para tentar verificar se ele voltou realmente para o habitat ou se ainda está circulando ali por onde passam as pessoas. Volta para mim, vamos falar da lei orçamentária lá do nosso Amazonas. A Marquinhos Pereira está lá na Assembleia Legislativa do Estado. Semana passada teve um problema lá, não teve coro para votar a lei orçamentária e ela está lá onde provavelmente deve estar acontecendo a votação agora. Marquinhos, é com você. Olá, Márcia, muito bom dia. Pois é, nós estamos na galeria do plenário aqui na Assembleia Legislativa, onde nesse momento algumas pessoas que estão aqui estão revoltadas. Porque o que acontece? A sessão que estava prevista para hoje, para a votação do orçamento do ano que vem, foi suspensa e só vai ser retomada às três da tarde. Quem são essas pessoas, Márcia? São professores, são pessoas ligadas à saúde e também à segurança. É porque no orçamento existem emendas importantes que tratam do reajuste dessas categorias. Há uma polêmica e uma divergência muito grande em torno dessa votação do orçamento, porque desde a semana passada a base governista e a base de oposição ao governo não se entendem. O presidente da casa, o deputado Davi Almeida, votou na semana passada duas vezes porque teve que ter o voto de desempate, já que estava 12 a 12 para aprovação do orçamento. E a base do governo não concordou com esse voto duplo e eles entraram com recurso na Procuradoria da Assembleia Legislativa e, por enquanto, isso ainda está se resolvendo. Vale lembrar que existem situações importantes que devem ser ainda discutidas, como o reajuste dessas categorias e também a questão da isenção do IPVA. O que o governo já perdeu nessa discordância aí é a questão do parcelamento de uma dívida com o BNDES, porque o projeto que trata desse parcelamento deveria ter sido votado até o dia 23 de dezembro, não foi, agora o governo não vai mais poder parcelar essa dívida. A gente acompanha todas as discussões, você pode ver aí que o plenário está vazio nesse momento, porque os deputados saíram. Houve uma reunião entre os deputados da base do governo e também os de oposição. Essa reunião durou mais de uma hora e meia, foi na presidência com o presidente da casa, Davi Almeida, e agora a expectativa é para que eles retornem às três da tarde, para que possam, então, votar o orçamento do ano que vem. Existem duas possibilidades, Márcia. A primeira possibilidade é deles não entrarem em acordo e continuar valendo o orçamento do ano passado, que é menos um bilhão, é mais ou menos por aí. A segunda possibilidade é que eles entrem em acordo e venham para o plenário e as votações aconteçam. A gente vai aguardar e no Jornal em Tempo a gente conta todos os detalhes. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze Pereira. Lembrando que foi anunciado também um reajuste para os funcionários do Amazonas, não só os da educação, como a Marquilze trouxe aí. E tudo isso vai depender de que eles cheguem a um consenso. É muito importante que o orçamento seja aprovado, principalmente com esse plus de um bilhão de reais, porque ela está dizendo aí que se for aprovado com o mesmo orçamento do ano passado, é menos um bilhão para a conta. E todo esse dinheiro vai ser revertido em obras, em serviços para o estado do Amazonas, em reajustes salariais, que é tão importante, principalmente para os professores que já ganham tão pouco. Então é muito importante que os deputados cheguem a um consenso. É nessa hora que, infelizmente, a gente vê briga política, briga por questões ali que às vezes não estão envolvendo a comunidade, os amazonenses. Então é muito importante que se pense na população e não caprichos pessoais ou coisa parecida, porque tem que aprovar. Já teve o prejuízo do BNDES que a Marquilze trouxe para a gente. Não pode mais parcelar essa dívida. Vai tirar de onde esse dinheiro? Lembrando que o estado paga juros também. Não é só a pessoa física que fez o empréstimo lá no banco e não pode pagar o empréstimo e agora está pagando juros absurdos, não. O estado também paga. E quando o estado paga juros, você já conhece o estado? Você já viu o estado? O estado é uma pessoa? Não. O estado é uma pessoa com conta corrente? Não. O estado somos nós. É o povo. São os amazonenses que contribuem com impostos municipais, estaduais e federais, que são rateados de acordo com o que a Constituição determina e esse dinheiro vai para as obras públicas e também para pagar empréstimos. Então, ano que vem, 2018, o ano de eleição, a briga política já começou. Portanto, deixar isso claro. Se a confusão está acontecendo aqui, porque é esse dinheiro aqui que está sendo discutido que vai fazer o ano de 2018 ser um ano político para determinado grupo ou determinada pessoa. Então, é muito importante que cheguem num consenso e parem de pensar no que é política, que, afinal de contas, tudo é política, mas tem que pensar também no que é política, mas pensar no povo, pensar no que é melhor para o povo. E não ficar nesse negócio desse capricho de discutir isso ou discutir aquilo, não. Por favor, né? Vamos aprovar essa legislação, porque senão vai ter um prejuízo de um bilhão para os amazonenses. Vamos lá? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com a ronda policial do programa da comunidade. Um jovem perdeu a vida, perde a vida por causa de tráfico de drogas. Um rapaz de 22 anos foi executado no Distrito Industrial 2. A gente volta daqui a pouquinho trazendo outras informações com o Juscelio Paiva. A gente volta com a ronda policial do programa da comunidade. Um... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto